Eu nunca mais vai lá com você Porque nosso amor nunca sai de mim Eu te amo, eu te adoro, eu te venero Mulher, eu te quero, eu te quero Tanto exerro, mas outra no seu lugar não tem vez Vem, eu sou um minuto que eu preciso pra me declarar Você é o ar que eu respiro, é tudo mais um pouco É o mar secando todo o universo É o sol aquecendo todo o universo Deixa rolar mais uma vez Vou ficar um sapatinho Eu tenho mil palavras de amor pra te dizer Mulher da minha vida O que seria de mim sem você? O que será da minha vida sem você? Deixa rolar mais uma vez Vou ficar um sapatinho Eu tenho mil palavras de amor pra te dizer Mulher da minha vida O que seria de mim sem você? O que será da minha vida sem você? O que será da minha vida sem você? O que será da minha vida sem você? Eu te amo, eu te adoro, eu te venero Mulher, eu te quero, eu te quero Tanto exerro, mas outra no seu lugar não tem vez Vem, eu sou um minuto que eu preciso pra me declarar Você é o arco que eu expiro É tudo mais um pouco É o mar secando todo o universo É o sol aquecendo todo o universo Deixa rolar mais uma vez Vou ficar um sapatinho Eu tenho mil palavras de amor pra te dizer Mulher da minha vida O que seria de mim sem você? O que será da minha vida sem você? Deixa rolar mais uma vez Vou ficar um sapatinho Eu tenho mil palavras de amor pra te dizer Mulher da minha vida O que seria de mim sem você? O que será da minha vida sem você? O que será da minha vida sem você? O que será da minha vida sem você? Sem você? Sem você? Sem você? Sem você? O que será da minha vida sem você? E o Ricardo Sapatinho E o Vim Baraba Hoje é mulher Que coisa linda Muito linda Passeada, mulher